Bom, eu não sei se vocês sabem, mas agora eu e o Thiago moramos numa Kombi. Nós saímos de Brasília no dia 25 de dezembro de 2020 e viemos parar no sul da Bahia. Já fazem mais duas semanas que estamos estacionados aqui. Essa é a Penélope e agora vamos sair para dar uma volta. Vamos encontrar uns amigos que estão ali na cidade. Ai, gente, eu estou muito empolgada. Está gravando? Tá. Porque hoje o Thiago vai conhecer e eu vou reencontrar Ricardo e Patrícia, os ex-donos da Penélope, que antes chamava Zucca. E eles estão com uma van, eles estão lá em Prado e a gente vai encontrar com eles. E vamos dormir na casinha. Yes! Aê, Penélope! Pegou. Então vamos embora. Vamos embora? Nós estávamos com receio da Penélope para não ligar. Porque ela ficou muitos dias desligada, né? Mas ela ligou. Ligou. Vamos embora. Nossa, mas ela está... Nossa, tem que dar um coração aqui na frente. Quem fez isso? Olha, tem um capone desenhado ali, né? Será que é? Parece que tem um negócio ali em cima. Bazuca! 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 Olha nós! E aí, Ricardo, tudo bom? Prazer, Tiago. Tudo bem? Tudo bem, cara, beleza? Patrícia, tudo bem? Ex-comenzuque! Ex-comenzuque, agora Penélope. Ai que saudade... Ai que saudade! Vamos matar um pouco a saudade. Se quiser eles deixam, tomar banho ali. Já tomei lá. A gente acabou de tomar banho antes de sair. Vocês tomaram? Não, não é a saga, né? Do banho. Deu um banho, né? Do banho, né? Parando ali no posto pra encher isso aqui. Arrebentou o negócio. A mangueirinha. Não, arrebentou. Não tem jeito. Calma o perrengue. Calma o perrengue. Vai, calma o perrengue. Nós fomos lavar os negócios pra acudir. Pô, ligava a bomba, a água não saía. E ouvindo barulho de água não saía. Você pode fazer foto dessa bomba? Pode, gente. Fica à vontade. Fusqueria lá de BH. Meus amigos... Tem uma Kombi. Um amigo me comprou uma bolazinha. Estamos parados aqui na praia de Guaratiba. E entre os amigos que chegam e que vão, chegou aqui Ricardo e Patrícia. E eles são antigos donos da nossa Penélope. Então vamos mostrar um pouco da van deles pra vocês. Bom dia, gente. Estamos aqui em Prado, sul da Bahia. Ali já está o mar. E passamos a noite aqui. Dormimos bem de boa. E estamos fazendo o primeiro café da manhã na Kombi. Jogurte com granola e cuscuz. Cuscuz. Para quem duvidava que dava para cozinhar na Kombi. Dá. Nosso vizinho já está aqui. Café da manhã já posto. É isso. Aproveitar o dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha o rio aí. Qual o nome do rio mesmo? Jogurusu. Jogurusu. Olha a pontezinha. Nossa, é lindo demais. Jogurusu que desemboca na praia. É um manguizão, cara. A gente fez um passeio uma vez. Eu, minha mãe e meu pai. Que era de caçar caranguejo. E aí o moço metia a mão assim na lama e pegava, né? Aí eu só metia a mão para tirar foto. Rezando para nenhum caranguejo se aproximar. Deus me livre. Vem essa foto. Nossa, ninguém quer fazer com tanto espaço. Gente, não sei o que fazer com tanto espaço. Tem um banheiro. Tem um banheiro. Dá para tomar banho. Olha que gracinha, não, Thiago? Tchau. Bom dia. Mas aí, qual a diferença de ter uma van, óbvio que o espaço, né? Da Kombi? Eu acho que assim, a Kombi é mais pá, mais rápido. A junta, monta e pronto. Aqui vai ter mais coisas. Tanto que a gente chegou cheio de prancha, bicicleta. Quanto maior a casa, acho que mais coisa dá para enfiar nela, né? E você, assim, com a Kombi tem uma diferença básica. A Kombi onde você chega, todo mundo chega, sabe? Então assim, todo mundo ama Kombi. E o dirigir da Kombi é um negócio gostoso, né? Que dá vontade até de se deitar no volante assim tão lindo. É um negócio charmoso pra caramba. A van é uma coisa mais seca, assim. Ela é legal, tem espaço, você fica em pé, você tem... Ah, essa é a diferença aqui da sala. Mas... Ela falta um pouquinho do charme, assim. Eu sinto falta do charme. Igualzinho eu vi vocês parando num posto de gasolina e o frentista falando Nossa, que louco! É... É, exatamente. Agora você para a van, o cara vem... Vai abastecer quanto? E acabou, não tem conversa, ninguém pergunta, ninguém fala nada. E aí, isso daqui sobe, desce a cama? Desce aí e vira a cama. Ah, a cama é ali em cima, né? Não precisamos fazer a cama. Bom, pra baixar, primeiro a gente solta a cama, né? Ó, a cama não, desculpa, a mesa. A mesa, né? A cama é no muque, mas é bem levinha. Soltou aqui, soltou aqui. Ah, que maravilha! Aí vamos ver toda a bagunça. Estava escondido. Foi o mais legal, viu Thiago? É... O design foi todo nosso. Nós que pensamos, não contratamos ninguém. Nós que fizemos tudo junto com alguns amigos. Eu aconselho super a fazer. Assim, se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de entendimento e pesquisar, você faz uma coisa bacana. Segura aqui que eu vou ver se eu fico em pé ali dentro. Ah, quero ver. Nossa, é a minha grande dúvida, na verdade, quanto as... Porque eu sou grande, né? Eu tenho 1,90m. Quanto as vans, se eu consigo ficar em pé. Porque ficar em pé... É melhor que todas elas tenham a mesma altura. Mesma altura. É, eu vou tirar essa dúvida agora. Vamos lá. Olha o pneu. De pescocinho! O pescocinho dá. A Paty tava falando que se tivesse que mudar alguma coisa, ela mudaria a pia. Gente, geladeira. E banheiro. Aqui, ó, é o chuveiro. E o famoso porta-pote tá escondido aqui pelos... Já fiz. Agora vamos pra praia? Tchau, Vanzuca! Tchau, Ricardo e Patrícia! Olha! Que empatinho! Ei! Vamos? Vamos. Tô pronto já. Ali os vizinhos... Os combeiros raiz e nós combeiros Nutella. Pois é. A gente tá aqui nessa casa e eles dormem dentro da van, velho. Eles são... São raiz mesmo. São raiz, velho. Eu tô entendendo ainda esse negócio de combeiro raiz. Porque eu fui fazer minha mala. Fiz minha mala toda errada. E aí tô sem roupa agora. Tô agora com esse short aqui da Tainal. Gente, ele tá lindo. Nossa, aí tem ninguém falando o contrário. Olha o moderito de hoje. Tainal inventando moda. Tainal inventando moda. Chegamos... Praia de Guarachiba. Encontro do rio com o mar. Olha que lindo, velho. Tainal inventando moda. Tainal inventando moda. Vamos. Mora naquela ilha. Vamos. Pronto, já tem minha ilha já, ó. Tainal inventando moda. Tá bom. Até o que? Minera venda ou dessa aí. Vai, mano. Pode ir. Qualquer coisa fala o meu nome. Tá bom. Fala a verdade com você, eu andei isso tudo Andei ninguém para pedir biscoito Tá com fome? Tchau, tchau Tchau